Representantes de 103 famílias que moravam em Paracatu de Baixo e Subdistrito de Mariana escolheram no último sábado o local onde a comunidade será reconstruída. Joel, Toninho e Lucila, estes são os nomes dos três terrenos que entraram na votação do último sábado. A gente levantou 24 possibilidades de terreno. Dessas 24 possibilidades, em conjunto com eles, a gente avaliou mais profundamente 10 terrenos. E depois, também em conjunto com a comunidade, a gente chegou nessas três opções que eles consideram as três melhores opções para ser votada. E com 65% dos votos válidos, a área denominada Lucila foi a escolhida. A gente estava aguardando esse resultado da Lucila já, mas a gente dependia de 60% dos votos para a gente conseguir. Mas quase que a gente não conseguiu, a gente passou com 65% dos votos. Agora o caminho, a caminhada é longa, a gente está apenas começando. A gente, unido, a gente consegue vencer uma batalha muito mais rápido. Eu fiquei surpreso com a nossa comunidade hoje, que de 108 famílias vieram 103 famílias. Isso nunca aconteceu, a gente ficou muito surpreso, muito satisfeito com a nossa comunidade hoje. Agora a gente espera, é o próximo passo, igual eu falei, o primeiro dragal da escada a gente já subiu. E agora a gente está querendo continuar subindo. E agora é a reconstrução dos estudos para a reconstrução do terreno e unir mais a comunidade nossa de Paracatu. A área possui 84,8 hectares e está localizada no distrito de Monsenhorota, em Mariana. O local oferece topografia adequada, disponibilidade hídrica, facilidade de acesso a transporte público e solo de qualidade para plantio e criação animal. Assim como realizado em Bento Rodrigues e Gesteira, os moradores de Paracatu de Baixo visitaram os terrenos e receberam cartilhas com informações com as características do local. Agora inicia uma nova fase. Após o processo de votação, da mesma forma que está acontecendo com Bento e Gesteira, o pessoal de Paracatu, da comunidade, vai começar a nos passar as expectativas para a gente construir e chegar no modelo como vai ser construído o distrito. Onde vai ficar a igreja, onde vai ficar a escola, onde vai ficar a quadra comunitária, como vão ser as ruas. Então a gente vai levantar essas expectativas da comunidade, como que eles querem que seja o distrito. Aí sim a gente passa para a fase de projeto e detalhamento para começar as obras. Uma vez fechados os acordos individuais, a expectativa é que os projetos de engenharia fiquem prontos até o fim do ano. A previsão é que os subdistritos fiquem totalmente finalizados no início de 2019.